Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Câmara de Vereadores do município de Camboriú aprovou na noite, na tarde de ontem, no dia de ontem um requerimento do vereador Zeca Simas pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de investigação, de inquérito uma CPI e o foco é a Fundação Hospitalar de Camboriú tantas coisas têm sido informadas sobre a Fundação Hospitalar de Camboriú sobre o Hospital de Camboriú e a comunidade realmente merece saber, ter uma resposta Vereador Zeca Simas, boa tarde vereador Boa tarde, Elia Silveira, boa tarde amigo ouvinte da Estação Notícia, da Rádio Menina Estamos aqui, Elia, para esclarecer a população por esse requerimento que foi a noite de ontem, a CPI da Fundação Hospitalar de Camboriú Perfeito, vereador, está aprovado o requerimento, qual é o próximo passo agora? Como é que vai ser a constituição dessa CPI? O próximo passo é fazer os cinco, daqui vão fazer parte das comissões o presidente, o relator e os membros então são cinco vereadores que vão ser escolhidos entre todos os vereadores indicados por proporcionalidade do partido Agora, vereador Zeca Simas, quando chega-se à conclusão que é necessária uma comissão de inquérito é porque muita coisa de regular pode estar acontecendo é esse o caminho? Buscar essa verdade para a comunidade? O hospital é uma fundação pública e privada e ela é muito fechada, Elia, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro nenhum dos vereadores sabe, a prefeita, nenhum que é da administração sabe o que é que tem e o que é que não tem porque os vereadores não sabem a informação de qual é a dívida do hospital só sabe que é só funcionário sabe também que não está funcionando e a gente não tem informação a gente não sabe se essa fundação realmente existe no papel ou não porque a gente nunca viu um contrato, a gente nunca viu nada não é uma ata, ainda não conseguimos ter acesso agora contrataram o gestor e quem é esse gestor? quem colocou esse gestor? quem está pagando esse pessoal para estar ali dentro do hospital? foram fazer uma auditoria mandaram os auditores embora mas ninguém sabe quem mandou então está uma bagunça e ninguém responde mas a população cobra dos vereadores os vereadores de Camboriú são culpados porque o hospital está fechado e o vereador não tem acesso a nada é por isso que nós estamos criando essa CPI nós tentamos não fazer isso porque nós vereadores achávamos que nós íamos tentar conduzir as coisas sem uma CPI mas não teve jeito a gente não tem acesso a nada a gente é bloqueado quando chega lá na fundação então a gente é obrigado a fazer uma CPI porque nós repassamos em 2013 repasse da prefeitura por hospital dinheiro público né e não tivemos a prestação de conta não tivemos nada então a gente não sabe de nada por isso nós estamos criando essa CPI para ver tá para ver se nós colocamos o hospital de volta a funcionar certo tá certo ainda algumas informações nós tivemos que parece que agora já mudaram alguns ou tiraram pelo menos alguns desses novos membros que estariam ali no hospital né nessa nova gestão aí eu não né gente que veio de Brasília para cá e não sei o que é veio de Brasília para cá ninguém sabe a idoneidade deles ninguém sabe nada entendeu e ninguém sabe quem é que colocou eles lá dentro ninguém tem a resposta para nós não fui eu eu assumo e foi eu que coloquei não tem contrato não não tem então como é que esses caras estão lá dentro vem aqui e entra dentro de um hospital de Camboriú e ninguém sabe quem colocou e quem pode tirar quem é que pode tirar esses caras ninguém sabe também então nós estamos assim num beco sem saída então foi criada a CPI para realmente descobrir o que é que tem dentro do hospital o que é que tem o que é que é público o que é que não é público o que é que tem se realmente inviste se a fundação tem legalidade para tocar esse hospital porque não tem documento nenhum então a gente quer saber também as dívidas quer saber os documentos que foi roubado do hospital de repente ninguém diz nada ninguém sabe de nada tá uma coisa assim entendeu ninguém manda ninguém manda tá um negócio mas a população cobra dos vereadores e na realidade a população é quem sofre né porque com o hospital está atendendo eu até estive lá e vi atendendo de forma particular com exceção do pronto atendimento ali do lado né que é da prefeitura mas o hospital atendendo de forma particular então eu acho que está certo mesmo tomara que essa comissão consiga agilizar esse processo consiga chegar a uma a uma conclusão mais rapidamente possível para a comunidade ter ciência ter consciência do que está acontecendo na sua própria cidade tá certo vereador certo Elias obrigado pela oportunidade acho que a população tem que acompanhar tem que cobrar agora que nós abrimos essa CPI acho que nós vamos abrir a porta do hospital e vamos dizer para a população está aqui ó o problema foi esse esse e esse é isso que nós queremos nós não queremos mais nada nós não queremos ganhar hip hop nós não queremos nada nós queremos que o hospital de Camboriú venha a funcionar em pró a população de Camboriú perfeito vereador José Simas do DEM o Zeca Simas de Camboriú atenção Camboriú atenção Camboriú agora vamos né eu acredito que com a com a constituição da CPI nós vamos ter realmente é verdade o que acontece na fundação hospitalar do município de Camboriú Estação Estação Entrevista Entrevista